Se eu sou esse namorado Como sei fazer cantigas Eu passei a rir as velhas Quanto mais as raparigas Vai marinheiro, vai, vai Vai buscar a Laurindinha Vai marinheiro, vai, vai Que ela é tua, não é minha Não me ponha a mão na fita Não me ponha a mão no peito E atrás de uma vai a outra E assim se perde o respeito Vai marinheiro, vai, vai Vai buscar a Laurindinha Vai marinheiro, vai, vai Que ela é tua, não é minha A moda do marinheiro Seja ela pra onde for É uma moda bem bonita Pra cantar, oh meu amor Vai marinheiro, vai, vai Vai buscar a Laurindinha Vai marinheiro, vai, vai Que ela é tua, não é minha No outro dia fui à feira Não sei como aquilo foi Comprei uma vaca leiteira Cheguei à casa é bomboi Vai marinheiro, vai, vai Vai buscar a Laurindinha A Laurindinha Sarará e tudo foi A Laurindinha Que ela é tua, não é minha Rio de Janeiro Maravilhora Aràitarà Música 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 Legenda por Sônia Ruberti